Abre a porta A mais bonita Sorriu pra mim Naquele instante Me convenci Que bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir, vai dar pra lá do céu azul Onde eu não sei, da onde além Seja o amor Use o fluido, dão no mel e do melhor Seja comum Pra qualquer um Seja quem for Abre a porta Eu apareci A mais bonita Sorriu pra mim Naquele instante Me convenci Que bom da vida Vai prosseguir, vai dar pra lá do céu azul Onde eu não sei, da onde além Eu apareci Seja o amor É a vida É a vida É a vida sim É a vida 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 Não porque É a vida É a vida Obrigado.